Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Pessoal, hoje eu vim falar para vocês a questão de dinheiro, questão de negócios. É você que é um empreendedor, você que é um micro empresário, um micro empreendedor, é um prestador de serviço, tem um negócio e esse vídeo é para você. Logo quando eu comecei, eu trabalho com desentupimento, manutenção hidráulica, trabalho nesse segmento aí. E assim pessoal, logo na época que eu comecei a trabalhar com esse ramo, eu ia pegando qualquer serviço. Qualquer pessoa que vinha, ah eu estou com problema lá, tal, 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 eu já ia, já ia fazendo serviço, já ia, eu queria resolver ali. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito importante a gente ter trabalho, ter serviço, ter conhecimento, é muito importante a gente resolver o problema das pessoas, só que também é muito importante a gente valorizar a nossa mão de obra. É muito importante a gente ser um resolvedor de problemas, mas também faturar para isso, né? Quando você vai resolver o problema de alguém, você tem que ganhar, você tem que valorizar o teu serviço, a tua mão de obra. E eu apanhei bastante, 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 bastante mesmo. Então hoje, hoje eu valorizo a minha mão de obra, na manutenção hidráulica, no desentupimento, né? O que que acontece pessoal? Estou gravando esse vídeo aqui para incentivar, para ensinar, né? E tem muitas pessoas que às vezes estão aí, assistindo esse vídeo, e esse vídeo vai ser um vídeo abençoado para a pessoa, porque a pessoa vai escutar isso daqui que eu estou falando, e a pessoa que é inteligente, ela aprende com o erro das pessoas, não vai aprender com seus próprios erros, né? Então hoje eu escuto muito conselho, tá? Então pessoal, ajuda a gente aí no canal nosso aí, né? Dá um like, né? Curte, compartilha, comenta, tá? Eu estou indo agora atender um cliente, tá? Eu já atendi várias vezes esse cliente, e ele solicitou, né? Para eu estar indo hoje lá fazer um desentupimento, e nós estamos indo lá. Hoje, eu não atendo mais, assim, ator direito qualquer um. Primeiro eu vou saber quem que é, primeiro eu vou saber ali, sabe? O que que está acontecendo, porque senão a gente fica... Sabe aquele ditado que fala que fica dando murro em ponta de faca? Senão a gente fica, assim, dando murro em ponta de faca, ou fica numa roda, sabe? Aquela roda que gira. Lembra quando a gente ia no parquinho de criança, não tinha aquela roda, assim, que a gente sentava, assim, ficava rodando? Fica no mesmo lugar rodando. E nós temos que crescer, né? Nós precisamos de crescer, crescer profissionalmente, crescer na empresa, comprar mais maquinário, se ajustar no que precisa, né? Então, está investindo também em melhoria de veículo, do transporte, melhoria de maquinário, e para isso precisa de dinheiro, né? Então, se você cobra um preço justo, tanto para você como para o cliente, né? Isso é bom para todo mundo. Mas aí vem aquele pessoal que é, a gente fala, assim, que é o aventureiro, né? É o cara, ah, fulano de tal está ganhando dinheiro com tal coisa, eu vou montar. Aí o aventureiro monta, e aí, tipo, exemplo, tem um cara que vende pastel. Vamos supor que o pastel do cara está R$10, aí o aventureiro vê, fala, nossa, o fulano de tal está ganhando dinheiro, eu vou montar um negócio de pastel. Aí ele vai lá, o aventureiro pega um dinheiro, investe, faz empréstimo e tal, e aí fala, não, ele está vendendo a R$10, eu vou vender a R$7. E aí, o que que acontece? Ele não consegue pagar o funcionário, ele não consegue manter o negócio, aí o que acontece? Ele vai quebrar, só que nisso que ele quebra, ele ferra também com o outro lá, você entendeu? Então, o que eu falo para vocês? Nós temos que trabalhar, sim, num preço justo, sem passar ninguém para trás, sem querer explorar também as pessoas, né? Temos que valorizar a nossa mão de obra. Quando você vê que a pessoa, o cliente lá que ligou para você, já está desvalorizando a tua mão de obra, já está não sei o quê, sai fora, cai fora, né? Cai fora, seja calmo, tá? A gente que tem empresa, a gente que somos microempreendedores, né? Nós temos que ter paciência, tá? É um jogo, gente, nós temos que saber jogar esse jogo, né? E pode ter certeza, se o seu trabalho for um trabalho bom, né? Um trabalho legal, um trabalho honesto, as próprias pessoas que você fez ali o serviço, elas vão estar indicando você para outras pessoas. Não vai faltar serviço para você, pode ter certeza disso, tá? A mão de obra hoje, eu estou falando em questão da mão de obra, tá? Mas a tua mercadoria também, se a tua mercadoria é uma mercadoria de qualidade, uma mercadoria boa, não vai faltar, porque as pessoas vão falar, as pessoas vão indicar, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje aí, tá bom? Pode fazer pergunta para mim, tá? Sobre desentupimento, caça vazamento, manutenção hidráulica, sobre cobrar, se cobra por metro, se cobra por serviço, como que é feito, qual que é os aparelhos que usa, tá? Eu estou aí à disposição de vocês, tá bom? Então curte aí, tá? Comenta e compartilha aí para o nosso canal crescer e chegar em mais pessoas, tá? Vou estar falando também sobre fazer os cursos, tá? Porque nós temos que aprender a trabalhar, mas nós temos que aprender também a administrar, né? Uma empresa sem administração não anda, gente, ela não vai, tá? Então nós temos que aprender também a cuidar do nosso dinheiro, né? Em questão de contas, né? Contas pessoal, contas CNPJ, saber separar, né? Uma coisa da outra, tá bom, pessoal? Vamos estar falando várias coisas e manda pergunta aí para a gente estar respondendo aí para vocês, tá bom? Valeu, pessoal! Curte aí, comenta aí e compartilhe o nosso canal e segue a gente aí, tá? Para que o nosso canal venha a crescer cada dia mais. Valeu!